Do meu coração, ah, o espelho me disse, você não mudou Sou amante do sucesso, nele eu mando e nunca peço Eu compro o que a infância sonhou Se errar eu não confesso, eu sei bem quem eu sou Eu nunca me dou Quando a paixão não dá certo, não há porquê me culpar Eu não me permito chorar, já não vai adiantar E recomeço do zero, sem reclamar Quando a paixão não dá certo, não há porquê me culpar